Canta forte, vem ver, é nosso dia de sorte, afinal, vem, vamos virar o jogo, ui! Com a churro vira salto astral, é dar um checkmate nesse... Canta forte, vem ver, canta forte, vem ver, é nosso dia de sorte, afinal, vem, vem! Vem, vamos virar o jogo, ui! Com a churro vira salto astral, é dar um checkmate, Chegou a hora, chegou a hora, já pode apostar, sou verde e branco, o jogo vai começar, vem de lá, desde milênios, a vontade de ganhar, no Olimpos, Deus e Sony, a força e a perfeição, seguindo a intuição, é a nossa vez, a vida é um tabuleiro de xadrez, Por onde minha sorte andará, nos dados carteado, na roleta girar, ou no rei de ouro, o lance é arriscar, se perder que seja o azar, ui! Consultei os búzios, já posso jogar, brilhou minha estrela, dezena milhar, já tenho palpite, tamanha emoção, hoje vou ganhar seu coração, Consultei os búzios, já posso jogar, brilhou minha estrela, dezena milhar, que bicho vai dar? Já tenho palpite, tamanha emoção, hoje vou ganhar seu coração, eu vou, eu vou, eu vou apostando, minhas fichas jogando, no pôquer dominó, dama e gamão, O jogo, é arte, é vida, jogo de interesse, é sedução, luzes me levam a sonhar, já não sei se vou, sorrir ou vou chorar, O meu protetor, clareia sim, faça a lua nova, ou lua cheia, canta, vem ver, canta forte, vem ver, é nosso, vamos embora, ingênue, Vem, vamos virar o jogo, vá, churro, vira, assalto astral, é dar um checkmate, cantar, vem ver, canta forte, vem ver, é nosso dia de sorte, afinal, Vem, vamos virar o jogo, vá, churro, vira, assalto astral, é dar um checkmate, chegou a hora, chegou a hora, já pode apostar, sou verde e branco, O jogo vai começar, vem de lá, desde milênios, a vontade de ganhar, no Olimpo os deuses unem, a força e a perfeição, seguindo a intuição, E a nossa vez, a vida é o tabuleiro de xadrez, por onde minha sorte andará, nos dados carteado, na coleta girar, O ano, o rei de ouro, o lance é arriscar, se perder, que se quero, vir, gaminho, consultei os búzios, após o jogar, Brilhou-me estrela, é zero, minha, que bicho vai dar, já tem palpite, tamanha emoção, hoje vou ganhar seu, Consultei os búzios, após o jogar, brilhou-me estrela, é zero, minha, que bicho vai dar, já tem palpite, Tamanha emoção, hoje vou ganhar seu coração, eu vou, eu vou, eu vou apostando, minhas fichas jogando, No pôquer dominó, dama e gamão, o jogo é arte, é vida, jogo de interesse, é sedução, Luzes me levam a sonhar, já não sei se vou, sorrir ou vou chorar, o meu protetor, Clarei, o que que tem? Faça a lua nova, lua cheia, canta, vem ver, canta forte, vem ver, é nosso dia de sorte, Afinal, bem, vamos virar o jogo, baixo, vira as alto astral, é dar um checkmate, Canta, vem ver, canta forte, vem ver, é nosso dia de sorte, afinal, bem, vamos virar o jogo, sim, baixo, vira as alto astral, E aí